Fala galera, Leandro Luiz aqui, este domingo, Dia das Mães, para lhes desejar para todas as mães um excelente dia. Aqui no Rio de Janeiro está um dia muito bonito, uma tarde em início de tarde, muito bonita. Então eu desejo para você que é mãe, um excelente Dia das Mães, para todo tipo de mãe. Para o pai que é mãe, para a avó que é mãe, para a mãe que é mãe, para o irmão que é mãe, tá? Em homenagem a minha mãezinha, estou aqui com a camisa que ela me deu. Então curta sua mãe enquanto ela está viva e está doida de nós, porque depois só restam as lembranças e as coisas boas que fizemos para ela e ela para a gente, tá? Tchau, tchau. Feliz Dia das Mães.